Hanover 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 Essa velha vermelha Onde chegamos Finalmente Finalmente chegamos aqui Nas nanas São três, uma ali Uma aqui e uma aqui atrás de mim Essas esculturas aqui são De uma Artista norte-americana Niki de Sanfel Essas esculturas aqui Elas representam O corpo de mulheres Bem coloridos e tal E essa artista Ela chegou ao ápice da sua carreira Ela chegou ao seu Aos seus tempos aí De sucesso Sua carreira O ápice da sua carreira O ápice da sua carreira Não consegue né Essa artista Ela Incentivava a pop art E ela chegou na carreira mesmo No ápice com as nanas Essas nanas nada mais são Do que mulheres super corpulentas Que nem o Rafa falou, super coloridas E a ideia por trás disso já vem Desde os anos 60 Que meio que Você cultivar essa mantinha Do feminismo Era mostrar mulheres poderosas De luz Que conseguiriam viver sobre a influência dos homens Então assim Já é desde aquela época O que a gente vê muito hoje em dia né A luta das mulheres por direitos iguais e tudo mais Que já é muito melhor mas ainda não é 100% igual E é isso Essas mulheres querem mostrar vida né E você consegue encontrar essas esculturas Não somente aqui em Hanover Em Los Angeles, Nova York, Zurich, Paris Em diversos lugares Agora por que que aqui na Alemanha Ela escolheu Hanover? Eu não sei, é certo? Acho que nem foi ela né Porque ela morreu em 2002 Ou 2012 Não, mas por que escolheram aqui? Talvez tenha alguma influência Alguma coisa por trás Ah, cidade arte né Pode ser, pode ser É aqui é Se fala bastante em arte Em ópera também Talvez por isso Não sei Mas é legal Chegamos na Theodor Lessingplatz Que é essa praça aqui Que olha quem tá lá atrás ó A Noia Rathaus Que é a nova prefeitura A gente já mostrou a velha prefeitura A Alte Rathaus Agora a Noia E aqui Não sou eu Não, não, não Não é essa escultura aqui não Que fofinho Essa torre aqui ó É a Agendigen Kirch Que é uma igreja que na verdade Ela foi a primeira igreja Ela é a igreja principal aqui de Hanover né Essa igreja ela foi destruída na Segunda Guerra Mundial E deixada só as ruínas dela Como um memorial da guerra Dá até pra ver o estado dela E na verdade assim Reconstruíram uma parte dela Após a guerra Hanover foi muito destruída E começaram a reconstrução da cidade por ela Em 85 Hiroshima Que todo mundo conhece É uma cidade irmã Isso é uma cidade irmã de Hanover Por ser bem parecida Que também foi destruída E por todos esses fatores Eles doaram um sino da paz Pra Hanover Esse sino tá aqui até hoje Todo dia Desde 1985 Dia 6 de agosto Eles celebram o dia de Hiroshima aqui É legal vir nessa praça Você consegue ver os dois pontos de longe né Então a Noia Hathaus Ela é cartão postal da cidade A gente vai tentar subir lá A gente vai lá Daqui a pouquinho depois do almoço a gente vai lá E essa igreja aqui É muito linda também A gente vai entrar lá agora Pra mostrar as ruínas Vamos lá ver como é que é Parecido Tô 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 Depois desse almocinho aí que vocês viram pelas câmeras da GoPro, se não viram eu vou por aí agora, a gente foi no Market Hail, é um mercado bem tradicional daqui, se você quer comer gastando pouco, então os pratos tem em média de 5, 4 euros você já consegue comer, comida caseira, ou outro tipo de comida de várias descendências diferentes, mas é assim, cheio, não tem outro lugar pra sentar, né, enfim, mas é um mercadão, então quem curte essa história de mercadão, a gente curtiu, comeu, e agora a gente veio ver a estátua. Oxe, cadê? Tá bem do lado, não tá pra frente. Ah, é que ela é fina quando... É, está de lado. A estátua de Leibniz. Fala aí, amor. Gottfried Hellmann Leibniz. Quem foi ele? Quem foi ele? Os caras aqui foram filósofos, engenheiros, matemáticos, inclusive a Universidade de Hanover leva o nome dele, um cara importante demais. Mas ele é de Hanover? Não é de Hanover, não sei se ele é de Hanover, mas foi ele, é dedicado a ele e a Newton, o uso da integral hoje em dia, que fez engenharia, sabe o que eu tô falando. E também o cálculo do produto foi acreditado a ele, mas o mais importante que leva o seu nome é o tipo, ele fez... Não consegue, né? O mais importante que leva o seu nome é o desenvolvimento do código binário, como a gente vê hoje. Moderno, né? Moderno. Porque já teve várias... Várias transições de... Ele bateu na tecla de que o sistema binário era muito mais fácil pra depender... Não consegue, né? Pra algumas funções matemáticas, fazer ela de forma binária é muito mais fácil, aritmeticamente. E foi isso que ele quis colocar. E por mais que já tinham, sei lá, tribos que faziam um sistema binário antes da Mongolia, lá que a gente tava lendo, né? Foi ele que fez esse sistema moderno que hoje em dia é usado em refrigeradores, na parte elétrica toda, né? É a parte eletrônica toda. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo, você deve alguma coisa a esse cara. É verdade. Nada disso, nada disso seria possível sem o código binário. Então, é isso aí. Vamos mostrar aqui, vem cá. Quem fez engenharia aí era da minha sala da FEI. Vai lembrar disso daqui, hein? Olha lá. O que a gente aprendiz? Química? Não. G.A.? Numérico, acho. G.A.? Cálculo numérico. Não lembro. Eu aprendi isso na parte de eletrônica. É, mais envolvida a eletrônica, né? Não sei se a gente agradece ou se a gente xinga, né? Os engenheiros de plantão. Bora continuar. E a gente saiu ali da estátua, não dá mais pra ver ela, mas logo na frente tem um jardim e tem um memorial. Acho que em várias cidades da Alemanha, não preciso nem explicar porquê, né? Tem memoriais do nazismo, do holocausto, enfim. Como é que vocês queiram chamar aí? Não, não é o memorial do nazismo, é o memorial das vítimas do holocausto. Exatamente, verdade. Então, ele tem um jardim que me lembrou bastante o memorial do holocausto de Berlim, esse jardim. É a mesma ideia, eu acho, até, inspirado. Ah, foi o mesmo artista, amor. Por isso que tem esse jardim na frente, bem parecido com o mesmo artista que fez o memorial de Berlim, fez aqui. E ali é o memorial, ó. Daqui de Hanover. E esse é o jardim que eu tô falando, que lembra o jardim de Berlim, que na verdade em Berlim não é jardim. Em Berlim são concretos. Coloca aí na tela. Chegamos aqui. E aqui atrás da prefeitura, ó. A Noias. Noias Houthtau. Noias. Noias Houthtau. E nossos planos eram subir, porque parece que tem um mirante que é 45 graus. Não é 45. Não, 360 graus. O elevador, o elevador que tem 17 graus. O elevador, ele é meio... Mas está fechado, eu não sei nem dizer porquê, porque hoje é sábado, né? Ah não, amor. Tá aberto? Ah não, tá falando. Aí, galera. Tá aqui tudo de graça. Se você procurar no Google, vai estar falando que vai estar fechado, mas pode ver que a gente viu ali na porta. Abre todo sábado e domingo até as 6. Meu, gratuita a entrada. Bem legal a arquitetura. Você tem alguns andares pra você subir e tal. Estão rolando as fotos de casamento ali, ó. E é legal, tem umas maquetes ali mostrando o Hanover antigamente. Em 1939. Quando começou a guerra. Exatamente, quando começou a guerra. Em 1939. E depois da guerra como ficou, porque foi uma das cidades mais devastadas da Alemanha. E também tem a Reuthe, que é hoje. É, e mostra hoje atualmente como é que está ali. Na frente da prefeitura, temos uma parte, o começo do Marches Park, que é um parque bem grande aqui de Hanover. Esse lago, pelo que ele é artificial. E parece mesmo, né amor? É. E, bom, lindo dia de outono, né gente? Olha essas árvores aqui, cada uma de uma cor, nos tons do outono, muito legal. E é isso. Conhecemos praticamente tudo. Faltou conhecer o Palácio de Hanover. Eu vou deixar o nome aqui. Pra quem vier, vale a pena ir lá. Tem um museu e também tem a gruta. Mas temos que voltar para casa. E as grutas, inclusive, são as grutas de... Da Nina. Da Niki. São as grutas. Nas grutas tem a arte também da Niki Delfar. Como que é mesmo o nome dela? Da Niki. Tem também a... As grutas da Niki, que foi a escrutora das menas. Fica aí, gente. É isso. Quem quiser conhecer, estiver passando pela Alemanha, vale a pena. Quem quiser fazer o percurso das... 10 Cidades de Maio. Venha para Hanover, vale a pena. Mas, meu, um dia é o suficiente. Tranquilo. Nem estamos cansados. Fizemos tudo a pé. Faltou o bueiro que cantam. Não, não, não. Faltou o bueiro que cantam. Vamos ver se a gente acha. Não. A gente não colocou a música de fundo. A música está saindo do bueiro. Já viram isso? Agora sim, então, com esse fundo musical direto da terra, a gente termina o vídeo, né amor? Quem quiser ver esse bueiro, ele fica exatamente na frente da estação HBF. E é um ponto turístico bem peculiar, né? É isso. Tchau Hanover. Fala tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.